Alô, Charlie! Olha só o que eu vou te mostrar! Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Brown Charlie Brown Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Brown Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, essa gente é boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lebre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro, nosso carnaval É aí, Charlie! Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Brown Charlie Brown Ei, meu amigo Charlie Ei, meu amigo Charlie Brown Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes O som de Jorge e Benjó Se você quiser, vou lhe mostrar Torcida do Flamengo Coisa igual não tem Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga Correndo o meu Baião irot Se você quiser, vou lhe mostrar